E vocês vão pegar o cara do meio, que o Nip já vai ter vazado, e a gente volta pra... Tá bom. Eu vou ficar na caverna. É, eu vou no meio aqui. Vai deixar a banana pros caras de começo? Não, eu vou pro Tavares. Tá, então eu vou ficar perto. Ah, não vou não, não vou não. Passou um Xuxa. Tá pegando o Info. Rolou o meio da banana pro Tavares. Tá pegando o Info lá ainda. Pode avançar o tapete. Oi, oi. Fudei. Fudei aqui, Pirão. Que time, mano. Fudei com você. Ah, ele tá picando a barata. O que você falou é o Nip xuxa bruxo. É, de boa. O tapete é nosso aqui. É, era... Fudeu. Fudei com você. Fazer core tudo, Pirão. Tarde, tarde. Pirão um pouco mais no tapete. No meio aqui. No meio, eles são recolhas. Ficou quebrado. Ficou quebrado. Ficou quebrado. Ficou quebrado. Tem outra P-50? Tem. Tem outra P-50. 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 Ficou quebrado. Abanando a minha. Valoriza, velho. Já tava... Comeu, base. Fiu não. Base. Nossa, que smoke. Eu sei que era smoke em base, velho. Eu já achava que você era costos. Aham Valeu Valeu, valeu Mais valeu Porra, essa jogada do Fallen foi muito zela, velho Me comeu já Eu tentei BT chipou em BT? Cara, eu tenho AK, posso dropar, posso comprar Poder fazer eco, KW do Noei também Cara, vamo comprar, compra a K E BT pra você varar a smoke da banana Vai só um KMF, vai o PRT Não, me dá um HL aí, Noei, pega a K aqui Eu tenho sub, scout, tem tudo Qualquer coisa Dá uma Eagle Ó, eu tenho full bomba Tem uma smokezinha aí pra ponta Quero que, é o seguinte aqui Ô Noei, drop essas band pro BT A gente vai ficar dentro da smoke da banana No meio da banana dos caras, tipo, a gente não vai deixar eles Do dominari, tá ligado, Noei A gente vai furar Eu vou fazer uma smoke, que na flash, Noei Você vai subir em cima da árvore E eu rasgo na frente Isso Segura a bang 47 aí Ô XMF Não, 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 é O PRT vai bagar? O PRT vai varar a smoke O BT, você sabe a bang 47? Sei Faz duas lá, em seguida O BT, tá com uma bang de começo, 47 Segura duas, BT Fechou? Tá Vambora Let's go, let's go Eu agabei de começo pra tirar o Fallen aqui Ok Se não quiser avisa Baga, buga, buga Baga, buga Tô queimando 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 Tem, tem a K na banana aí Tá no moro, tá no moro, fala aí É 3, vê Tô queimando Tinha um XMF aqui comigo Tocou outra banana aqui Tá, tô parado em desastre aqui Tem uma flash aqui Eles vão passar Tinha um XMF comigo Acabei de desmulcar o meio aqui Vou abrir aqui, tá? Eles são forte meio aqui Dois ao mínimo Tô abriendo o B Tô abriendo o B Vai na muro Ele fica com o Aron Deixa eu ver Aham Se eu bangar, bangar Xuxa é boa Bate com o Kogu aqui Tô voltando, tô voltando O cara do arena não tem smoke também Tô dado meio aberto Tem uma com o tapete Tem bang Xuxa? É boa Bangar Deu uma smoke ainda, véi Bangar, bangar Xuxa Me peguei Não vi Xuxa Me peguei, me peguei Voltou Tem outra bang? Não Ei, na moral Vamos guardar isso aqui Essa Galil com o colete Smokezinha Tá bom, Beto Tem uma Eagle ainda aí Tá A Eagle tá base ou tá... É comigo Tá Uma round dos cara, guys Eles vão ganhar a barola com certeza Tá ligado? A brisa é... A gente tenta... Nossa MF Vai me buscar, gente Poxa A gente tenta... A gente tenta... A gente tenta... Já pra... O Lanx é no way Pega o... Pega o... Pega o Lux pra daqui Aí, vamo fazer o seguinte mano Vamo jogar pro meio Aí... É... Vamo jogar pro meio os três armados Eu, PRT... Comprou meio no way Eu, PRT, eu no way Cola o tapete, o BT e o XN A gente vai trocar os tiros lá Se o... Tapete somar pro Xuxa Pede... A banda cai o tapete Ligado? Pra fazer tipo um 3-2 aí Aham Bora, vai Vou cair direto pro rato aqui Zero... Simão com banana Terminou a corte banana Colou o tapete avançado Calma aí, XN Tô longe Tá lá, XN Tô longe Tô meio do tapete Tô meio do tapete Tô meio do tapete Era 2A, tá? Tô meio da campain Tô meio da campain Tô meio da campain Tô meio da campain Tem Xuxa Tô meio da campain Tô meio da campain Eles vão da pick já, XN Tô no outro flash Xuxa um em cima do tapete Xuxa eu, suma bomb Vem, é forte bomb É forte bomb Siga, vamos entrar nesse meio aqui, vamos buscar de AK Vamos nip, vamos nip pra Arco Xuxa, um Xuxa close Ué, ah Grad e Xuxa Tô com você, Lux Bomb e Grad Arco, arco miado Arco invalei Ele morreu Correu Xuxa Quebrado, quebrado Um Hs, um Hs, um Hs Quebrado, um Hs, um Hs Tô ganhando vocês, vou bagar pra você, BT Baguei Vou bagar Z, né, que ele não dorme tá, guys Boa, boa Trata Xuxa Xuxa é meu, tô cravado Mantenho escondido Cravado o Biblia Tapete, nada Cuidado Xuxa, Peru Tá, Xuxa pode comer, guys, tapete é meu, tá? Provavelmente o save Pode ficar escondido É meu agora Jogamos pra caralho essa guardada aí, velho Ô, Peru, tem um M4 aqui depois, tá? Ah, não dá pra pegar, eu vou morrer aqui Dropei aqui, ó Dropei aqui, ó Ah, tapete, velho Porra, Tielo, vai se lascar, velho Ele pode tá aqui já Mano, acho que não Ele vai morrer na C4 Só corre Boa, rapaziada Vem do round, galera Aqui vamo, velho Não precisa subir Deixa eles pôr ele aqui Eu peguei Tem... Oplux? Mano, eu acho que esse round não é de novo Não, não é de novo Eles vão tá cruzada ruim, velho Mas é Putz É o tropa cá, pega aqui É, pode ser, pode ser Valeu Ó, a gente não combinou aqui, mano Quem que é o roll de banana comigo, é? Sou eu, Noe, e eu? Pode ser, é Pode ser, pode ser Quem, quem mais? PRT, né? É o PRT, eu bloco PRT, PRT Ah, se liga, mano Trava sua banana aí, PRT Noe, tá com uma banha e cai rato Rato, tá Tá A gente já trabalha como aqui, mesma coisa, né? Aham É, bora lá juntinho ali Vou jogar uma caneta aqui Throw in smoke Vamos ver o tempo de lançar, né? O Xuxa Boa Mano, eu não vi a banana, eu não vi a banana Tô dando meio forte Panuay, você vai bangar uma esquerda pra nós Pra dominar a banana antes, tá? A gente vai dominar a banana antes do E Mano, tu espera esse smoke só Eles podem querer redominar nisso daí Se redominar, você avança a campa, BT Pela do cara avançando em ti Aham Nada, vem colando Prepara a bang esquerda, Panuay Me dropa, me dropa um aí, o BRT Dropa Atar do muro, esquerda Tá, vou bangar Três, só pede Faz um H e cimento, BRT Tá Dois, três e... Banga Faz um H e cimento Só com vocês Eu não vi nada Banana é nossa A E.T. fica aí Eu não vi, com essa mole fica aí também Eu vou dominar o main lá Tem a pete com o BT aqui Smocou a banana Blá 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 do BT Tá Cuidado meio aberto aí Conta a pete com o BT Vai tô... Noi, pega a C4 e vai tapete A gente vai estourar tapete, tá? Mano, acho que é o enemy aqui na banana Vamos pegar bomba aí 40 segundos Tá, vai até o tapete Cala a pete Colando aí Segura aí Chega em 10 aí Tô vendo que vocês estão na área Forou A gente não vai ter smoke aí agora Tem só mais smoke Dá pra abrir pra grade, BT Ele jogou duas vezes a grade 30 segundos, tá? Tá, eu abro pra grade Vocês vão flechar aí? Meio? Vou flechar, vou flechar Pode fazer? Vou abrir grade, eu vou cair a areia Pode Grade, grade pistola e bombe Grade, grade pistola e bombe Grade, bombe, bombe Grade, bombe Grade, bombe, bombe Grade, bombe Grade, bombe Grade, bombe Grade, bombe Grade, bombe Grade, bombe Roteu Boa Regotec, protec Ah Valeu, valeu Ah, não cegou, velho Não cegou, velho Ele tava ful na parede ali Tipo, fechado Tá suave Vai picar aqui na banana já já Puxa no meio Puxa, né? Ele vai repicar, eu acho Dois B Dois B Dois é você no B Tem igual na banana, viu? Um cara é muro e o outro tava close Um carro Dois bananas de cara Valeu Bora, bora, agora Ó Don't wait Crava banana aí, mano Tenta já, tipo Ver se os caras vão dominar rápido Ele tá picando mais no muro ou carro? Ele tá picando mais no muro ou carro? Ele não picou não, eu acho É, não picou Não picou É Mas ele joga um monstro ali do bado Eu posso tomar cinco que vem no pé agora, velho Coisa, tá ligado? Uhum É, vou cravar direto Só não posso comer pra gaia, velho Leva bom, velho Fala em cravar o meio, esse Robinho Ele fica no meio Ele fica no meio Bora Vou colocar no meio Ele fica no meio Pode ser pra ficar Não picou Redomino banana Duas mods ali Repara um Repara um Repara um Eu não tenho plan É o bang Eu venho Eu tenho outra Eu não sou frente Passei Vou passar a árvore Passei a árvore Passei a árvore Passei a árvore Passei a árvore Dominamos aqui Crava a Fallen e me dá PEP Vai mais pra frente Fallen, Fallen, Fallen cravado Passei a árvore Passei a árvore Tem uma flash, Piru Pega, eles tem dois pra aqui Eu tô dentro do campo aqui Tem um Xuxa abaixo Como no SEGA, velho Tem mais um A comigo, Alvine É o da Guard O Nip comigo Tô muito cego Vou ter batido o Xuxa Tem um Nip Vou pegar o cara Nip, o que? Tô indo com você Eu tô no meio da Smoke Fugou Xuxa Fugou Xuxa Não vini, pode ter piru só Fugou Xuxa Fugou Xuxa Fugou Xuxa Tô abrindo aqui Fugou Xuxa O Woffer tá aqui Falando de Apodito tá aqui Ah, dá pra vocês vir com a Twitch Fugou Xuxa esse bate Fugou Xuxa esse bate A gente estourou Fugou Xuxa desfile a arco Fugou na smoke Pode esperar um pouco Eu tô esperando Estaria a dois Já fei tanto de passos. Passa agora. Eu ganhei para o Bob. Aguarda. Entra arco aqui. Eles vão caçar. Eu vou tentar ir para a Bíblia. Eu vou tentar ir para a Bíblia. Você. Valeu. Vamos fazer uma paradinha seguinte. O BT. Cola lá no tapete. Dá um pé para o campo. Para o XN e para o PRT. Quer uma K Lux? Não é meia. Dá K sim. Dá um ego aí. A gente vai fazer uma saída da campo. Eu vou travar a banana e o banco para vocês serem em campo. É para eu dar bem campo ali. É. Agora eu vou tapete. Pega a C4 e peru. Vamos passar aí. Só vim na HE. Cuidado agora. Smocou. Smocou meio? Vou aproximar. XN você consegue sair smokando Nip na hora que eu for bangar? Pode ser. Vai um tapete lá. Esmoca você. Vai ser 3 xuxa e um tapete. Eu vou clangar. E sai junto. Pera. Passe tapete, mais um. Paguei. Não vai picar o Fallen, é o Megalu. Vai picar o Fallen, é o Megalu. Vai picar o Fallen, é o Megalu. O Bob morreu. Morreu, morreu. Olha o meia aí. Passei headshot. Passei headshot. Passei headshot. Posso fazer nois, né? Nada Nip aqui. Eles vão guardar na B. Ai, ai, ai. Vai tentar picar o Fallen. O Megalu. O Megalu. Boa, rapaziada. Quem que deu essa primeira bala? Fui eu e o Fallen tava de zoom. Acho que o Fallen tava de zoom 3, velho. Se eu não me engano, velho. Dá de repente não passar vergonha no Ninja, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tô aqui, relaxo, tô aqui. Tá, então eu vou vazar que eu tô botando de alguien por cima. Peguei tua W e vinui. Boa, boa. É, prima round. Foi daquele do Bennett lá. Olha. Eles tão vivando bem. Vocês perceberam? Eles tão jogando muito pro Bomb, tá ligado? Então vai... Alguém ama muito algo, eu gosto. Mas se alguém amar muito, pode pegar. Beleza. É. Bora travar banana de novo aí. Bora, bora. Ó. Eu vou passar agora pra banana. Fica um cara segurando 47. Tá. Eu tenho até aí. Vamo... Voloca o B, tá? 4B e 1MF. O cara do MF segura o 47. Eu tô aqui, tô aqui. Bora, eu vou abrir com vocês. Tá, eu vou abrir com vocês. Tá, eu vou abrir com vocês. Tá, eu vou abrir com a banana. Vou pegar atrás do muro. Vai o seguinte. Vou pegar atrás do muro. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá vendo também? Pode rodar BT. Ah, pode rodar lá. Tá pra subir árvore? Tem nada? Consegue pra caralho. Foi isso aqui. Apaguei. Eu furei, eu furei. Tô com vocês. Calma. Tá foda. Pico árvore, pico árvore. Ficou pico. Ficou pico. Não, não. Bb. Ficou pico. É, bb. Tá ruim. Por aí, vamo punir um avanço. Bora, bora. Tá mirando meio de leve? Que eu tô mirando só o tapete aqui. Posso trefar já já. Já vi banana agora. Vou desmocar uma nip. Fingir um domínio meio, tá? Tá bom. Vou guardar, tá? Vou dar uma punidinha aqui. Tá foda. Ó, renovou. Padrão, guardar mesmo. É isso. O jogo é esse. Tem que respeitar. Tá. Mocar mais uma banana. Não sabe quem vai estar guardando. Tá de boa. Tá foda essa banana, mano. Pra dominar a gente devolver bomba de pressa. Porque tá tendo três, eu acho, véi. Ou o Bolt se bagaçou sozinho, né? Essa smoke aí era intencional, véi. E era mais dois pelo menos. É, né? Pra matar ele. Já veio no prefire. Caralho. É que eu tava em cima, podia até matar o antes. O pior que eu ia matar ele, véi. Eu fiquei varando. Eu sabia que alguém ia picar ali, véi. Eu mirei na hora que apareceu. Aí, tá bom, mano. Tem de volume, tá de boa. Cara, deixa eu dar o pick. Se compra. Bunga 247. Acho que vai pegar o cara fazendo a smoke. O segundo cara... O segundo cara aqui. Não, o No Wave Bunga. O PT. Tá. Liga fazendo aquela mole atrás do carro, tá ligado? É isso aí Pra o cara não... Pra o Pikachu, aí você me apaga qualquer coisa Obrigado, deixa eu forçar Obrigado Você é mono? Voltei, voltei, voltei Voltei pra atacar muita bomba Vou jogar aqui o tomado, tá? Pode jogar, fico Duas mole, duas mole, duas mole Duas mole beguas O cara dela não tem smoke do quebrado Liga só smoke dele Pode tá bom Só punir, só punir Cara, ó, ó Eu vou falar como a gente vai jogar esse round, tá? Tá A gente espera aí Deixa o cara da B recuado A gente vai entrar Três nip pra A, o quatro e o tapete Tá? Pt, eu tenho um banho pra você Postinha, só isso Tá bom, vai ser o Xuxa, três nip e... Não, nem banga, cara Vamos ver se ele avança Senão eu vou atrasar o tapete E quero nip pra A Porque eles vão estar recuados pro bomb Mola o Fallen, consegue passar pra lá? Consigo Cuidado só na frestinha Ah, tá na direita, na direita do banana Primeiro e meio, né? Tá na direita ainda Tem dois, eu cê dois Fá 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 Vamo lá, vamo lá Tem que nipar rápido Tem dois na banda Ah, ah, vamo nipar Vem Vamos lá, vamos lá Xuxa, vai recuar O Xuxa, vai recuar Vem, vem, vem Areia, areia, uma areia Uma areia Areia, a areia falsa é minha Tô mirado Vá se eu fizer, né? Vá se eu fizer em três Mola o area dois Foguei Biblio Vou jogar a tabelada area Um arco Quebrado 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 Morreu Vou pra mim Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Xuxa 2x1 Pra lá Lindo Galera, linda Lux Que call, linda Noe Que call Que call É isso Fica de alto, Lux Tá louco Isso aí, você tá maçã Mas me dá uma Dá pro XN Eu drobo outro Eu tenho outro sem bomb Esse round é aquele round dentro do lobby B Que não tem B Pode começar um ponte aí Um MF mais pra frente Não, eu vou ficar costinha aí Você vai finalizar B, você tá falando, né? Se eu finalizar B, eu vou cravar meio Cuidado o rush meio também 2H e B 3, 3 Parabinha aqui Eu ia falar, estava de lado Nossa Eu tava com a perninha de fora Tem o Fallen? Aham O Fallen tá Xuxa de AW O Fallen tá Xuxa de AW O Fallen vai vir logo aqui, velho Vamos ZK, velho Faz uma caixão Zé que não entra que eu pego uma frag Tá, tá, tá Ok, vou pegar bomb Vou guardar outra bang Vão lá escuro, segura Vão escuro Tem um caixão, caixão acho Caixão e base Passa Passa no chão Ah Vem cá, vem cá, vem cá Fura, fura, fura Kogu, Vini CT, tripla Vi pé Morreu tripla Pé, pé, pé O Fallen Ia falar, moeada Você tava de lado Nossa, velho Eu escutei um zoom, velho De alguma coisa na Xuxa Imagina que tava de AWP também não Cara, faz uma MEI aí, mano Não compra tudo Armar do próximo Tá? Mano, tinha que acabar bangando MEI tabelado, mano Rush a Nip rápido Vamos buscar uma kill aí Eu acho que eles ainda estão lá Eu vou tapete Nem comprei nada Bora, bora Pode ir, pode ir lá O BT é qualquer Tá Vamos colocar o Xuxa Tem uma molo Passa direto, velho Vai bangar, vai Banguei em mim Peguei mais Xuxa também Tomei dois Xuxa 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 Xuxa Tomei dois Xuxa Ataquei, digito Um arco, um arco Um arco, já Era 3x6, não começaram o 3x6, né? Tava bem meio, velho Não sei se eram 3x6 Era 3x6, eu vi no tapete Tomei dois Xuxa Ah, eu vou sair Tomei, Jack E aí E aí E aí E aí E aí O A gente Eu 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 Flesh um meião direto, eu vou colar ali rápido pelo meião. Tá, pega aí o flash, pra você chegar tabelando. Mola o campo aí. Não trabalhou o B e o Diniz. Deve ser 3B. Tá, eu vou esmocar ali. Natalho B no Xuxa, fila da puta, velho. Vou pegar Xuxa. Ele não pegou algum. É o tapete. Pega uma Xuxa alto. Pega uma Xuxa, me deixou de lado. Conseguiu subir o suído. O bom ficou, velho. Por que eu não tô dando pra sua... O mano é que tá cansado, pra eles não tá comigo. Pera um pouco. Eu deixei uma spawn aqui pra vocês jogarem. Pera aí, pera aí, guys. Pera aí. Lux marotou, tem uma biblioteca. Lux marotou, tem uma biblioteca. Tem a volta. O Nip não bate. Tem AWP no Bomb ou cemitério. Eu vou pegar bomba. Eu vou pegar bomba. Ah, vou subir, vou subir. Em cima do Bomb anti-flash é um. Cold zero é um. Vou levar uma quebrada. Nada aí. Bomb de AW. Vocês estão em Deus. Caralho, o Bomb. Acho que o Bomb ficou base, velho. Mano é muito bom, velho. Valeu. Valeu. O Fallen brilhou, velho. Valeu, valeu. É, foi o Rondão dele. Um das três. Hora pra subir no bagulho e lá. Acho que tá muito cansado na parede, velho. Cara, eu vou fazer... Mano, eu vou botar o Danoko pro mundo, velho. Eu vou só correr banana aqui, velho. Não vou atacar nada, só. Não vou com você. É, o C eu acho que vai tomar umas paradas. É, bem provável. É, eu não vou passar, foda-se. Vai sentar direito na cadeira aqui, velho. O Boltz vai... Vai entender nada. Vai, vou dar duas secas aqui agora. Vai, vou dar duas secas aqui agora. Pode ter avançado. Tomou, HS. Tomou, HS. A banana é nossa. O Boltz vai... Tá, tamo morado, tamo morado. É um Boltz CT e um cara no Bomb. Eu acho que eu vou dar duas secas aqui agora. É o Tchelo Tchelp no Bomb. Boltz vai tá caixão aí. Bombz e CT. CT, CT, CT. Tô muito cego, tô muito cego. É HS, só... É dois, é dois aqui. Ah, não tem dois, é dois. O Balen tá atirando, velho. Valeu. Bora, bora. Bora, bora. Tá de boa. Bora, bora. Tem uma APGNK? Pode fazer, pode fazer. É isso, mano. O jogo é três e meio, tá ligado? Vamos dominando com o Bang, né, bô? E depois a gente para a mira, tá ligado? A gente redomina a banana. A gente esqueceu da Molotov no Xuxa, velho. Pô, vamos splitar rápido aqui, velho. Tipo... Não, agora precisa ser agora, mas... Já colar e já ir fazendo. Eles tão com três na A aqui, ó. Às vezes dois só. O Balen tá Xuxa, tá ligado? Já cola, flash e vai, velho. Vai vir em HE. Provavelmente três B, ó. Duas Molotov avançadas. Um tapete pro B, velho. Tá de varanda. Pra não ficar. Não, não. Pause aí. Para aí, para eu dormir no meio. Tá muito quieto. Tá muito esquisito essa B, velho. Não foi bom a BT. Deve ter um AWP gravado no Fallen, né? Pera aí. Banhei ele. Vini tá... Vini tá aqui na... Vini tá na varanda aqui. Vini tá no caixão. F. Fala mais involvement. Fala mais Al euros. Ele não tava físicamente nada, né? Não. Não. Morreu igual trouxa, morreu igual trouxa! Machou igual trouxa! Eu sou diferente. Boa! O AWP já campa, guys. O AWP tá... Mais um возв rápido... Qu gamers. Vai pra A, mano. Ele vai buscar Q8 nessa B de AWP Fica parado agora Tô abrindo o seu avanço tapete Eles vão errar velho Tem banho e xux também Agora é do trade que ele tá de AWP Tô fechado aqui Eu vou smocar uma Twitch A gente vai entrar na areia 2 e bomb Come pra areia, tá? Tô com 4 de life, deixa eu ir na frente BT, dá esse smoke pra mim Vai na frente Up Nip Ele achou que era pro Nip Só acelera, ele tá no ar Vou pegar W Olha Nip 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 mesmo aqui Valeu Valeu, valeu Valeu mano, valeu Valeu mano, valeu Que falem tá bom ele mano Que 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 esse falem ai mano, que tá tão bom R$%&%s R$%&%$%&% Mano, chega fazendo 2 a h em no... Nossa, para cê colete sem querer Chega fazendo 3 a h em nesse caro, e direto Dá uma banga aqui o Sh&% Eu vou bangar 47, tipo eles vão morrer Deixamos lutar, vim E aí, eu brilho. Só batei duas e ganhei só. Ganhei no muro? Sim, ganhei no muro. Perdeu, vay. Matou, boa. Matou o Sheikon. Mais dois, mais dois. Voltei, vay. Eu vou smocar o Nip aqui agora. Prepara o flash aí. Alguém tem mole pra Xuxa? Não, não, não. Eu vou flashar o Nip. Espera explodir. Dois Nip, dois Nip! Bora, acelera! Deboga aí, só deixando pra ele. Pera, pera, smokei bom. Quebrado, quebrado. Nip, meio dá smog comigo. É só o Lucius. Deixa o banana com ela aí. Tem três tá caindo um pé, velho. Passa também duas ali, velho. Tá bom, vamos fazer igual a eles agora. Aham. Tá de boa. Bora, galera. Joga pra amassar, velho. Joga pra amassar. Dois e três, velho. Ó, vamo... Eu queria fazer um piso aqui pra banana forte, mano. Cara, vamo fazer assim, ó. Pode fazer esse aí da banana forte, vai ser bom. Ó, só eu A. Eu vou avisar, vou pular e ver o que que tá rolando. E já estaca aí os quatro B aí. Se for pra arra... Ó, se liga, eu quero uma bereta pra mim. Um cara segura HE no muro e outro cara no cimento, velho. Eu passo no cimento. Pega HE, pega HE. Mano, eu nem use essa banha, o XN. Tipo, fica dentro do bomb. Se eles morrer, tudo, foda-se. Pra avisá-los? Não, você vai estar em 3-4. Ah, fechado, fechado. 3-4 de HE, então. Isso, isso. Fica perto... Eu vou jogar do caixão, qualquer coisa eu bando esquerda. Se rolar muita trocação aí. Tem recuado, padrãozinho deles. FF. Tem... Caverna, recuei. Tá. Tem que restabelecer a guild pra... Ó, tá de boa. Baga, 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 baga. BIP é gap, hein. Banana, um. Mantenho aqui, mantenho aqui. Banana, caverna, caverna. Caverna passou pro meio. Pera, joga até o final. Tempente, tempente, entrou, é. Assalou o BT. Em cima e embaixo. Os dois lá. Vou pelo NIP. Vou pelo NIP aqui. Calma, NIP tá chegando. Vamos. Bombe. Bombe. Bombe, bombe. Não. Caixão do bombe. Só uma, que é outra, porra. Nossa, velho, nice. Noe, tu viu que merda? O cara ficou atirando. Eu achei que ele tinha pulado, que ele ficou atirando. Ele só beitou, velho. Que next level é isso, velho? Foi muito, velho. Fim do pistol, galera. Boa, bombe. Agora, velho, vou te falar, velho. Joga o jogo que vocês querem, irmão. Mete bala, velho. Fala, confio. Pega aí, irmão. Valeu. Deixa eu ver aqui. Quem que tá? É o PRT, né? Sou eu, sou eu, velho. Vamos tentar ganhar essa banana aqui, tipo, numa boinha. Fora, bora. Eu vou molar curto. Vou ficar longa e passar assim. Fica falo, hein. Cuidado com rápida. Pode fazer Hs. É, eu tenho nada, né? Só tenho a missmall. Mola longa aí. Mola longa. Mola longa. Não tem água, não. Fiz a gaita... É, eu tenho nada, velho. Tá boa. Eu não rei dois aí, velho. Tá, fechou. Pode me deixar aqui, se quiser. Eu peguei smoth pra você. É, eu vou jogar daqui. Fechadinho, tá? Tá, fechado, fechado. Tô fechado aqui também. Tá, tamo fechado bom, velho. Tô chegando aí. Tô chegando nip, tá? Pode ter nip aí. Pela mãe. Que galinha chata, velho. Molou. Molou xuxa, mano. Nip entrou. Não, é você. Ah, vim xuxa então. Xuxa meio, eu vou jogando. Tô fechado aqui. Aham, xuxa é meu. Bracinho aqui. Ele pegou info meio. Dá pra você jogar até antes, BT. Estrefando os dois. Smoke o arco. Smoke o arco. Biblioteca. Aqui tem flash. Cuidado, BT. Esse é mais de lado daqui a pouco. Não tem, não tem. Tapete morto. Pegou nip, passou nip. Tem dois nip, dois nip. Pouco você pt, que você passa a pega. Nem mesmo aqui quebrado, hein? Tô sem tapete, clear. Xuxa de pistola. Lá atrás, lá atrás. Que você pt. Ah, velho. É se fuder, fala. Sério mesmo. Oh, fala em tapete. Xuxa. Xuxa não entrou, tá na boca só. Podem voltar agora, viu? Tapete não jogou, velho. Tá, tá de boa. Tô garantindo a back. Eles estão esperando a mesma quebrada com a base, pô. Nip, nip um. Aqui nada nip de cara. Tá ressecando. Plant flash pra trás. Tô em cima do bomb aqui, velho. Tá ressecando lá entrando. Tapete saiu, tapete saiu. Tapete. Tapete e dois bomb. Tapete e dois bomb. Tá vendo, velho? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tô falando em você, BT? Valeu. Tem que comprar. Vou picar meio aqui direto. Um rato. Tem um ponte. Vou abrir com você, tem um rato. Ponte ainda. Tem um rato agora. Dominaram banana agora. Tem arma na ponte lá. Tem que pegar, velho. Eu também. Tomei... Tomei o barco do meio. Meio pra esquerda, BT. Espera, não te espera. Matou dois. Vamos. Toma! É outra! É outra! Tem arma na ponte, BT. Tem um HL ou é cá, não sei. Manda chat, manda chat. Tentei. Tem uma HL ou é galinha, não sei. Tem em cima. Eles vão tentar me operar, velho. Tem não. Nossa, é coach. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É aqui? Buscar o 15 ou...? É aqui, eu busco o 15. É aqui. É. Vou fazer uma bang aqui. Vou botar P. Vou botar P. Vou botar P. Sem round. Vou botar B. Bora postar geral meio. Você segura essa bang pra nós. Aham, eu seguro então. Vou segurar... Pode ir. Vou segurar a do nip aqui. Tem uma round e o cara caiu rato. Relaxa. Você vai ali e aproxima agora. Se ele bangar de novo. Tá ligeiro aí. Duas aqui e meio. Abre meio na mira. Eu banguei já. Na esquerda. Dois meio, dois meio. Eles sabem de mim. Eu vou xuxa. Pelo visto é pra B, né? Só por causa de um. Tem um meio aí. Tem um meio aí. Eu tô morto. Tá fechado ou aí? Eu tô. Eu tô morto aqui. Fechado. Ele sobe e campa, mas tá difícil ele subir, velho. Ele passa aqui. Campo pro meio aqui. Tentar tirar a arma aqui, mas tá difícil. Tentar tirar a arma aqui. Ah, não ganha esse campo. Eu vi um campo com um 17, aí. Vai quebrar a porta Valeu, vamos meter round aí? Vamos dar uma pontuadinha Vocês querem pegar essa bait de começo aí? Eu posso pegar na E2 Que eu posso longa? Eu vou smoke banana lá Pode ser, pode ser Não tinha falado outra coisa, pode ser Eu vou smoke a longa Eu vou morar, a longa Eu vou morar for Espera aí, eu não in Pega essa mole que mola Tabas Ok, meio atrasado Vamos lá, subir da cama. Não quero, não quero. Não quero, não quero. Dropei smoke. Dropei flash também. Dropei flash também. É, meio-nossa. Se perder a B, você avisa. Vou me apagar. Olha o tapete. Subiu o campo. Opa. Vai entrar. No core A2. Não entrou. Apaguei. Não? Não. Tem B. Redomina no B se pagar isso. Fazer pro bomb. É, redomina no B. Vários B aqui. Colando aqui, estourando. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais. Toma Hs, Toma Hs. Tem mais. Não tem Lerker, guys. É tudo isso. Tô chegando com um bang. Tô na base, tava caixão. Só o BT tem kit. Só eu tenho kit, eu vou atrasar. Abre junto, 1, 2, 3. Bora, unw. Nada. Tem que ter banco seis caixão aí. Eles vão no B, TT. Tem que ter no caixão. Tem que ter banco, eu só pedi. Vai pagar. Pode pagar. Agora, tem um piscina também. Piscina 1. Não toma Hs. Ficou abrindo. Panalama, ficou... Piscina, banana. Piscina ainda. Valeu, C, G. Valeu. Valeu, foi quase, foi quase. Mas se você parar pra pensar... Se você parar pra pensar que a gente perdeu um forçado Dois forçados E perdeu aquele round do 5x3, tá ligado? Se parar pra pensar ali, velho Dá pra fazer um 6 de TR, tá ligado? Até mais, velho Ia ficar 8x4 Economia quebrada dos bichos, tá ligado? Então, dava pra ter sido um negócio Bem melhor, meu velho O que a gente fez hoje foi da hora pra caralho, moleque Chegando pra jogar Conta imperial, onde eu olho Tá ligado? Onde eu olho? Como assim, velho? Tá ligado? Jogamos demais, velho Foi good, velho Obrigado aí, viu, galera Obrigado aí, velho Todos vocês, velho É, o bagulho já tava louco, fi Primeira aparição da seleção Mais uma bala Segunda, segunda Segunda, sim Pegamos no round